Era muito linda a sua fazenda. Muito linda mesmo, mas... Você queria me mostrar, né, Tchum? Eu vou falar pra você o que eu tô doido, doido pra te mostrar. É a giripoca piando. Eu também vou te mostrar como é que se troca o óleo de um trator. Como é que chupa a manga até esbagaçar o caroço. Como é que você passa a colhedeira pro rio da semente. Como é que você trepa no galho de uma árvore sem rasgar o fundilho. Não, desculpa, rapidinho, eu tô meio confusa, assim. Eu não sei se você tá falando sério, se é dialeto, é metáfora. Como assim? Ué, você tá tipo um personagem da novela da I6, sabe? Que não pode avançar o sinal por causa do horário. Isso aqui vai que cola, deixa eu te explicar, tá? A gente passa depois do Fantástico, meia-noite. É Fantástico. Ah, moça, você tá falando de sexo? É óbvio, é o quê, Pix Coins? Ah, por que você não falou isso antes, moça? Vem cá, vem, senhor, vem sentir o geladinho da fivela e o quente do umbigo. Vem, riba de mim. Para, prima. Ah, outra! Segura, pior! É muito difícil admitir as coisas, mas eu assumo pra você que eu contei com o ovo na cuíca da galinha. Como é que é, Bebeto? Tá me chamando de galinha? Nada disso. Essa galinha aqui não é otária pra ficar sustentando pintinho desse tamanho, não, hein? Tere, vamos fazer o seguinte, eu vou comprar uma terrinha mais em conta, mais baratinha, mais simplesinha, assim, pra poder pagar com tranquilidade com a aposentadoria que eu tenho. Ai, Bebeto, tô falando assim, mexilhão, tá com a filirunda também? Com a filirunda. Ai, Bebeto, Bebeto, vamos tomar o leitinho com o canudinho. Vai! Você tá me deixando louca, cremoso. Você falou Bebeto? Ah, tô aqui. Quem me chamou aí? Ai, que delícia! Ai, que delícia! Ai, que delícia!